Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Levítico, capítulo 23, versículo 1 e depois dos versículos 4 a 11 e depois dos versículos 15 a 16, depois versículo 27 e depois dos versículos 34b ao 37. O Senhor falou a Moisés dizendo, No sétimo dia haverá uma santa assembleia e não fareis também nenhum trabalho servil. O Senhor falou a Moisés dizendo, A partir do dia seguinte ao sábado, desde o primeiro dia em que tiveres trazido o feixe de espigas para ser apresentado, contareis sete semanas completas. Contareis cinquenta dias até o dia seguinte ao sétimo sábado e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. O décimo dia do sétimo mês é o dia da expiação. Nele tereis uma santa assembleia, jejuareis e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. No dia quinze deste sétimo mês começa a festa das tendas, que dura sete dias, em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia e não fareis nenhum trabalho servil. Durante sete dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No oitavo dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. É dia de reunião festiva, não fareis nenhum trabalho servil. Estas são as solenidades do Senhor, nas quais convocareis santas assembleias para oferecer ao Senhor sacrifícios pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada qual no dia prescrito. Salmo responsorial retirado do Salmo 80 Exultai no Senhor nossa força. Cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira suaves, tocai. Na lua nova soai a trombeta, na lua cheia, na festa solene. Porque isto é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel, uma lei que foi dada a José quando o povo saiu do Egito. Em teu meio não existia um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido. Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Exultai no Senhor nossa força. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 13, dos versículos 54 ao 58. Naquele tempo dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam, E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Editando a Palavra de Deus No Evangelho de hoje, verificamos que os compatriotas de Jesus ficaram admirados diante de sua sabedoria e de seus milagres. Ficaram escandalizados, pois não conseguiam ver em seu irmão a presença divina. Sabiam de sua origem humana, mas foram incapazes de perceber a sabedoria divina presente entre eles. Por consequência, a profecia de Jesus não produziu frutos em sua própria terra por conta da incredulidade e da incapacidade espiritual daquela comunidade. Jesus não fez milagres ali porque não tinham fé. Milagre é um sinal da presença de Deus, não um show ou uma magia. Falta de fé leva à rejeição e a rejeição conduz à cegueira diante dos sinais do Senhor. Nossa comunidade acolhe Jesus ou o rejeita? Percebemos a sabedoria divina do Evangelho de Jesus e por isso somos capazes de ver os sinais divinos ao nosso redor? Que o santo cura dar-se e intercida a Deus pelos vocacionados ao profetismo, ao anúncio do Evangelho e pelos padres do mundo todo. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto